Ótimas notícias. O Steam Deck agora é pronta entrega, sem fila, sem reserva, é comprar e receber. Esse PC portátil da Valve, ele tem o melhor custo-benefício entre todos os consoles portáteis. E isso só é possível porque, literalmente, a Valve perde dinheiro pra cada Steam Deck vendido. Mas depois eles recuperam essa grana te vendendo jogos da Steam. Coisa que nenhuma marca chinesa de consoles portáteis, desses que eu trago aqui pro canal, são capazes de fazer. Os valores variam de 400 a 650 dólares e tem uma performance equivalente aos PCs portáteis mais potentes do mercado atualmente, com um preço muito mais baixo. E por isso, Steam Deck a pronta entrega, sem ter que reservar e depois esperar 3, 6 meses de fila, é uma das melhores notícias do ano. Porém, pra nós brasileiros, ainda existem obstáculos. Não é possível comprar no Brasil, assim, de primeira. Se você quer comprar, o primeiro passo é usar uma conta de VPN. Lá na minha comunidade do Discord, tem link aqui embaixo, a galera tem recomendado o ProtonVPN. E você tem que colocar sua localização como Estados Unidos. Não pode colocar um lugar aleatório do mundo. Atenção a isso, tem que ser Estados Unidos. Depois, o segundo passo é um cartão de crédito internacional. E também, só um parênteses, pelo site deles não é possível parcelar, mas tem um outro método de parcelamento que eu já vou falar. Pra quem não tem cartão internacional, tem duas soluções. Ou você pode depositar em créditos da Steam e usar esses créditos pra comprar o Steam Deck. Ou você pode gerar um cartão internacional com o serviço Nomad. Algumas pessoas do meu Discord fizeram dessa forma. E, caso você precise parcelar, o cartão do Nubank tem uma opção de parcelamento de compra individual. Existe uma pequena taxa aí, mas ela não é tão grande assim quanto eu imaginava, então pode ser uma possibilidade pra quem precisa parcelar. E o terceiro passo, ou o terceiro obstáculo, é a entrega, que não é realizada no Brasil. Mas isso é possível resolver com um serviço de redirecionamento. Por exemplo, a Zip4Me, que recebe o seu pacote nos Estados Unidos, te manda uma foto, reembala pra você e reenvia pra qualquer lugar do mundo. Eles têm alguns pacotes de seguro, que são muito úteis, e você declara o valor que você quiser no pacote. Eu já tenho um vídeo sobre a Zip4Me, vou deixar aqui na descrição. E, basicamente, fazendo esses três passos, depois de algumas semanas, você recebe o seu Steam Deck aqui no Brasil. Eu já falei sobre minha comunidade do Discord, mas tem link dela aqui embaixo. E tem gente lá que já comprou e já recebeu exatamente dessa forma que eu te expliquei agora. E, atualmente, essa é a forma mais rápida de se receber aqui no Brasil, sem precisar sair de casa ou viajar pra outro país. O Steam Deck, além do preço competitivo, ele tem outras vantagens. Por exemplo, updates semanais, que melhoram a experiência dentro dele. E, talvez o mais importante, eles têm parceria com uma franquia chamada iFixit, que tem todas as peças de reposição, bateria, tela, o que aumenta a expectativa de vida do aparelho. Já que, caso você precise de alguma manutenção daqui a dois, três anos, essas peças estão disponíveis aí no mercado. Agora, num contraponto, sendo aqui bem crítico, talvez, o Steam Deck também tem algumas desvantagens. Ele é bem grande e bem pesado. Ele não é um console portátil pra se colocar no bolso, nem pra se jogar na cama deitado com ele em cima da cabeça. E, apesar da galera só ter começado a receber ele há uns seis meses, já tem muita especulação sobre o Steam Deck 2. Apesar da marca nunca ter mencionado nada sobre isso, como esse é o primeiro PC portátil da marca, é muito possível que eles tenham aprendido algumas coisas e estejam sim desenvolvendo um sucessor do Steam Deck. Mesmo assim, grande dia. Steam Deck pronta entrega é algo gigante. Mas, agora falta só uma coisinha. Vender no Brasil. Eu acredito que agora que as filas já se esgotaram e eles estão vendendo em pronta entrega, é questão de tempo até eles começarem a vender em outros países do mundo. E Brasil é um dos maiores consumidores de jogos da Steam no mundo. Por isso, eu acredito que é questão de tempo até o Steam Deck passar a ser vendido, ou pelo menos entregue diretamente, em solos tupiniquins. E assim que isso acontecer, eu vou fazer um novo vídeo avisando todos vocês. Então, se você quer ficar por dentro das novidades, se inscreve aqui no canal. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.